A saudade do meu lado é imensa, eu fico até desesperado Mas talvez contigo não tenha significado Sentimento inocente que vetamos na carência de um segundo Me entreguei por inteiro, mas no final, por ti eu fui oculto Eu não quero mais chamar, não preciso me humilhar pra ter alguém Não me peça por favor, nosso tempo acabou Tente entender, tô indo embora agora Não me peça pra voltar Agora mesmo eu tenho é que me valorizar Mas não me peça pra voltar, não, não Se sentir saudade vai chorar, vai Mas não me peça pra voltar, não, não Se sentir saudade vai chorar, vai Tô indo embora agora Não me peça pra voltar Agora mesmo eu tenho é que me valorizar Mas não me peça pra voltar, não, não Se sentir saudade vai chorar, vai Mas não me peça pra voltar, não, não Se sentir saudade vai chorar, vai Mas não me peça pra voltar, não, não Mas não me peça pra voltar Mas não me peça pra voltar, não me peça pra voltar